Salve galera do Class Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui tá galera umas dicas muito leis mano ó como é que tá ficando minha base aqui eu deixei tudo do ladinho aqui os baratos tá evoluir aqui a torre no level máximo vou explicar um pouquinho mais sobre isso também aqui neste vídeo tá mas só que o tema aqui agora vai ser o rádio tá galera o material do rádio aí quando a gente faz a evolução dele dá para a gente poder estar trocando itens aqui com anarquistas muito bom aqui a gente pode só clicar aqui em procurar tá galera e a gente faz a troca tá eu coloquei aqui em procurar achou aqui a rádio aqui 98.0 e ele quer esses itens aqui tá 4 carnes 5 sucatas e 3 pregos eu vou receber em troca aqui plástico né deixa eu ver se é isso acho que é plástico um taco com pregos e 100 de experiência vou clicar aqui agora em confirmar tá colocar aqui em confirmar a oferta tá só uma oferta comercial pode ser aceita por dia aceitar ok beleza então um mensageiro foi enviado a você ele chegará em algum tempo tá então a gente vai esperar ele aqui na base mano muito bom esse esquema aqui para quem acompanha lá o vendedor ele aparece no mapa a gente tem que gastar energia para a gente poder tá indo até lá não é que o vendedor ele vem até a gente tá gravando o cachorinho aqui também na sua base e é o seguinte eu evoluir aqui até ele chegar aqui ele vai aparecer um ícone aqui no mapa tá galera não apareceu é tá vendo aqui a torre uma coisa que eu que eu que é extremamente importante aí é a evolução dessa torre eu vou deixar o level 3 aí o frente do level 3 e o os outros vídeos que ela é com o que é que pede tá tudo aí no canal a playlist desde a gameplay de número um extremamente importante você acompanhar essa playlist desde o início essa série para você ver como que evolui rápido e no jogo tá essa torre de vigia é observar é importante você liberar ela toda porque vai liberar novos mapas para você poder tá pegando as peças do carro agora que eu liberei a torre de vigia vou até sair do mapa aqui para ver se se já tá disponível novos mapas olha ele não apareceu geralmente ele vem por aqui mas aparece certinha enquanto não aparece vamos sair aqui do mapa que eu vou mostrar para vocês beleza com a liberação aí ó opa já apareceu uma oferta especial tá bom valeu tudo junto é a gente vai cadê aqui o ferro velho opa aqui ó ferro velho o lixão ferro velho é o lixão tô confundindo é o lixão a gente terá acesso ao lixão aqui e esse lixão a gente consegue as peças galera para poder tá montando o carro eu ainda não fui lá tá eu liberei aqui a torre agora então vou trazer vídeo aqui fazendo gameplay no lixão fazendo live jogando aqui nesse local aqui tá então está chegando no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade olha aqui ó liberu isso aqui também aldeia no rio não tinha acesso a esses lugares aqui provavelmente vamos ver aqui a mina nossa também tenho acesso agora a mina e a tem uma tubulação então extremamente importante a evolução dessa torre leve o máximo tá os itens mano se você tá acompanhando os vídeos no canal você sabe como você consegue os itens armando nesses mapas aqui em técnicas aqui no xerife trocando também vamos entrar para ver se o fendedor chegou beleza ó chegamos aqui na base agora apareceu o ícone aqui tá ó vamos ver aqui olá 11 horas ele fica aqui te aguardando você é 12 horas né um dia para te aguardando aqui a você entregar os itens para ele tá vamos colocar aqui em avançar ó foi você que combinei mais rápido mais rápido tem lugares para ir cara vai ficar 12 horas e beleza negociação rápida agora a gente coloca os itens aqui para ele certo é plástico mesmo tá ó pegamos aqui muito bom troca realizada com sucesso ganhamos aí a experiência ele foi embora e a gente vai conseguir realizar mais uma troca aqui com ele é depois de 12 horas né vamos verificar aqui caraca é isso mesmo tal uma próxima trans transmitido nossa 18 horas vou colocar aqui procurar ou não dá mais para nenhum sinal novo beleza ali tem algumas coisas aqui que eu não entendi eventos mensagens porém não tem não tá disponível ainda este local beleza cara humano extremamente importante você evoluir também essas bancadas e craftar elas tá já tá colocando essas coisas aqui certo então se você quiser conhecer mais sobre o jogo e já se inscreva para você não perder nenhuma novidade beleza e eu tô fechando parceria também com o jogo então provavelmente eu traria aí a mano coisas muito legais aí conforme o tempo certo então tamo junto um grande abraço foi e e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?